Neste vídeo veremos algumas propriedades de fazores em tempo discreto. Começamos definindo a maneira de escrever um fazor em tempo discreto. Então é um sinal no caso complexo. É elevado a j ωn, ω0n, em que n é um número inteiro, ω0, frequência, é um número real. Como vocês se lembram, o fazor é algo que no plano complexo gira com frequência ω0. A diferença principal do caso discreto com respeito ao contínuo é que em vez de este fazor girar de forma suave, ele vai assumindo valores discretos ao longo do tempo. À medida que o n, que é o relógio, aumenta gradativamente. E, claro, queremos imaginar ou perguntar sobre que condições, a hora que ele voltar, se ele coincide aqui ou não. Se ele coincidir, significa que ele é periódico com respeito a essa uma volta. Pode ser que ele não coincida na primeira volta, mas coincida na segunda, ele é periódico do mesmo jeito, com um período um pouco mais longo. Então, vamos aplicar a definição de periodicidade ao sinal fazor que está aqui. Então, dizemos que se este fazor, por enquanto eu vou representá-lo assim, se esta condição for verificada, agora n grande é o período, imaginando que n grande também, por necessidade, precisa ser um número inteiro. Para todo n pequeno, se esta condição se verificar, diremos que o sinal é periódico com período n grande. Muito bem, vamos aplicar esta definição, agora escrevendo em termos de fazores. Então, o x de n, como definido aqui, é elevado a j ômega zero, n pequeno, quero saber se ele é igual a j ômega zero. Em vez de n pequeno, vou escrever n mais n grande, então posso colocar n pequeno aqui, elevado a j ômega zero, n grande aqui. Ora, esta igualdade se verificará, observe que estes valores são iguais somente se isto aqui for igual a 1. Então, esta é a condição. A condição para periodicidade é que é j ômega zero, n seja igual a 1. Agora, de acordo com o visto neste vídeo, a relação de Euler, que me expressa um número complexo em forma polar com respeito às suas coordenadas retangulares, eu posso usar esta expressão para representar este fazor desta maneira aqui. Como isto aqui tem que ser igual a 1, e 1 é um número real, significa que esta parte complexa tem que ser igual a 0. Ora, quando é que o cosseno de ômega zero, n será igual a 1? Então, quando ômega zero, n for um múltiplo de 2π. Múltiplo m de 2π, em que m é inteiro. Então, o m é algo inteiro. Esta é a condição. Então, podemos reescrever esta condição da seguinte maneira. Ômega zero, n grande, tem que ser um múltiplo de 2π. Claro que isto aqui pode ser escrito de formas diferentes. Nós vamos utilizar logo mais nos exemplos. Por exemplo, esta expressão, simplesmente passando ômega zero dividindo, ou então trocando a posição do ômega zero com n grande. Então, de uma maneira ou de outra, isso aparecerá nos próximos exemplos. O que desejamos investigar agora é o que eu vou chamar de periodicidade na frequência. Então, começamos com este fasor e agora imaginamos que aumentaremos a frequência. Neste caso aqui, eu poderia colocar um delta e fazer a análise, mas como eu já sei o resultado, vou me antecipar, eu vou somar uma constante aqui, 2π, não à toa, daqui a pouco vocês verão o porquê, vezes m. Ok? E eu quero saber como que isto aqui se compara ao fasor original. Então, podemos desdobrar esta exponencial escrevendo assim, e elevado a j2πn. Agora, como esta parte é igual a esta, se isto aqui for 1, então, esta igualdade se verifica. Então, vamos para a relação de Euler para ver que elevado a j2πn é um cosseno de 2πn mais j seno de 2πn. Lembrando que n é um número inteiro, ou seja, isto aqui é um múltiplo de 2π, isto é múltiplo de 2π. Ora, seno de um ângulo múltiplo de 2π é 0 e cosseno de um ângulo que seja múltiplo de 2π é igual a 1. Então, de fato, isto aqui se verifica. Ora, o que isto aqui significa em termos práticos? qual que é a implicação, a consequência desta frequência ω0 ter um período de 2π? Não vou dizer que o ω0 tem um período de 2π. A frequência ω, que é o que eu colocaria aqui, pode ser escrita assim como ω0 e depois de acrescentados alguns valores, isto aqui se transforma em ω0 mais 2π. Mas, acabamos de verificar que esta frequência é igual a esta. É isto que este resultado nos diz. Ora, a consequência prática disto é que, ainda que eu aumente este número, a cada incremento de 2π, eu volto a experimentar a mesma frequência. Esta é a primeira consequência importante. E a segunda consequência importante é que, necessariamente, existe uma frequência máxima que eu consigo representar neste contexto discreto. Isto, espero que fique mais claro com o exemplo que veremos em breve. O exemplo está aqui. e aqui consideramos todas estas funções são cossenoidais e aqui a frequência ω0 é zero. Então, o cosseno de 0N é 1 para todo N. Vamos aumentar esta frequência, vamos aumentar para π sobre 8 e vemos então aparecer aqui uma frequência que corresponde ao ω0 π sobre 8. Aumentando a frequência ainda mais, π sobre 4, então duplicamos a frequência, então vemos que a frequência efetivamente aumentou, o período reduziu pela metade. Vamos duplicar a frequência mais uma vez temos claramente aqui um sinal bastante rápido, certamente mais do que esse, que por sua vez era mais rápido do que esse. E por fim, vamos chegar em ω0 igual a π. Observe que nessa condição cosseno de πN o sinal ele vai do máximo valor positivo ao máximo valor negativo e fica assim chaveando entre um e o outro. Em tempo discreto não existe possibilidade de ser mais rápido do que isso, não tem como a frequência aumentar além disso em tempo discreto. Mas aí você diz não, mas espera aí eu sei escrever um número maior do que π. Por exemplo, 3π sobre 2 é maior do que π. Verdade. O número é maior, mas se você fizer essa conta cosseno de 3π sobre 2 vezes N você encontrará este sinal que é precisamente igual a este. Ou seja, você aumentou o argumento mas não aumentou a frequência. Aliás, a frequência reduziu. A frequência 3π sobre 2 ela é igual à frequência π sobre 2 aumentando ainda mais o ω0 para 7π sobre 4 vemos que essa frequência ainda é menor que aliás corresponde a essa. A frequência 15π sobre 8 corresponde a essa e por fim a frequência 2π corresponde à frequência 0. Então, a periodicidade na frequência está clara. Depois de 2π voltamos à mesma condição de frequência em que estávamos. E a segunda consequência que eu havia mencionado na transparência anterior é que a máxima frequência conseguida em tempo discreto neste contexto normalizado é a frequência π. Agora, vamos voltar à questão da periodicidade. Então, vamos ver dois exemplos que tratam da periodicidade desses sinais discretos. Neste exemplo, consenso de 2π sobre 12 N vemos que o ω0 que é aquilo que multiplica o N é 2π sobre 12 ou seja π sobre 6. Muito bem, queremos utilizar essa expressão para acharmos o período. Então, aqui essa expressão diz que N é igual a um número inteiro M vezes 2π sobre ω0 que acabei de calcular aqui. Então, π sobre 6. Cancelou, cancelou. Isso aqui fica M vezes 12. Agora, procuramos o menor valor inteiro positivo para M tal que isso aqui seja verdade lembrando que N grande também por definição precisa ser positivo e vemos que neste caso M igual a 1 satisfaz e neste caso também N é igual a 12. Então, por exemplo, se vocês vierem ao sinal e chamarem este elemento, esse valor do primeiro, então, 1, 2, 3, etc até 12, esse é um período, o décimo terceiro valor já é a repetição desse e mais um período se seguirá. Próximo exemplo, cosseno de 8π sobre 31 vezes N então, repetindo as contas, ω0 é 2π perdão, nada de 2π é 8π sobre 31 ok? N grande é M vezes 2π sobre 8π vezes 31 π cancela com π vamos simplificar o 2 com o 8 e o resultado fica M vezes 31 sobre 4 então, vamos procurar o menor inteiro positivo M tal que essa conta dê um número inteiro M igual a 1 não atende 2 não atende 3 não atende 4 ele cancela isso aqui fica N grande igual a 31 este é o resultado e aqui temos um sinal correspondente a esse começamos com 1 vamos até 31 e o elemento de número 32 que está indicado em azul repete este valor e aí começa tudo novamente observe que a nossa tendência é imaginar a envoltória aqui a gente imagina uma envoltória e a gente vê que a gente acha que a envoltória é periódica e a envoltória é periódica mesmo com esse período o que é verdade mas isso é só a envoltória o sinal discreto não é isso o sinal discreto são as barrinhas em preto que tem não este período mas daqui até aqui para encerrar isso aqui foi feito com simulação vamos explorar esta relação que aqui aliás temos utilizado nas imagens anteriores vamos escolher agora nós vamos construir um sinal periódico então vamos escolher o m igual a 1 o período 25 e usar essa expressão para ver qual que é a frequência ômega 0 necessária para termos o período de 25 essa conta dá alguma coisa em torno de 0,253 etc para qual esse sinal foi calculado é cosseno de ômega 0 n esse é o x x de n e o gráfico dele está aqui será que ele é periódico mesmo periódico com 25 se vocês contarem pois eu começar com esse aqui 1 na hora que der 24 aliás na hora que der 25 completa o período provavelmente alguma coisa por volta daqui e o 26 já esse que corresponde a esse daqui para não ficarmos fazendo isso no olho eu vou efetivamente subtrair esses dois valores um do outro depois eu vou subtrair esse com esse depois esse com esse etc o resultado está aqui esse é o erro e vejo que o erro é zero ou seja realmente o sinal é periódico vamos fazer uma pequena mudança a expressão obviamente ainda é a mesma continua com m igual a 1 continua com n grande igual a 25 esse resultado já vimos que deu isso daqui mas ao invés de pegar 0,2513 etc eu vou truncar esse número e vou pegar simplesmente isso daqui fechado redondo e calcular cosseno de 0,25N e chamar isso daqui de Y de N esse Y está aqui aí você olha para esse sinal e fala assim está vendo eu sabia que era periódico você acha que é periódico mas não é o seu olho naturalmente concentra na envoltória e a envoltória é periódica mas se você comparar os detalhes do sinal por exemplo fazendo aquela brincadeira de subtrair você descobrirá que o erro não é nulo se você observar com cuidado esse número é diferente desse que é diferente desse então você vê que matematicamente o sinal não é periódico conforme é possível constatar desta relação com esses valores que foram utilizados esse código está disponível na plataforma ResearchGate na descrição do vídeo eu vou deixar o link e lá vocês podem baixar o script material simular trocar valores e se convencer de que esses resultados são assim mesmo tchau tchau